Uma professora morta pelo ex-marido, deixa eu ver o repórter, o Maria, foi a Carla Rabiu da tela da Band, me ajuda aí, ô Claudinho. A confissão veio logo após o crime. O autor, Eberson Merci de Assis, de 40 anos, enviou uma mensagem de áudio ao ex-marido da vítima. Eu acabei de meter um tiro na cabeça dela e baleei a sua filha, entendeu? Eu vou me matar, de boa, porque o homem era demais. Você nunca morreu, você era um safado, sem vergonha. O homem tinha acabado de deixar a casa da ex-mulher em Umuarama, noroeste do Paraná. Armado, invadiu o local à procura de Viviane Alessio Brum, de 43 anos, de quem havia se separado há poucos dias. Encontrou primeiro a enteada. A jovem até tentou impedir que o pior acontecesse, mas descontrolado, o atirador disparou. Após balear a enteada, Eberson foi em direção à Viviane e atirou a queima-roupa na cabeça da ex. O filho mais novo da mulher também presenciou o crime, mas não se feriu. Um crime de extrema gravidade foi praticado na presença de uma criança de 6 anos de idade, a pessoa foi informada uma pessoa autista, né? A professora de artes morreu na hora. O autor fugiu do local com o carro da vítima. Logo após o feminicídio, o suspeito procurou a família. Enterrou a arma usada na ação, um revólver calibre .38, comprado há cerca de cinco meses, no quintal da casa da irmã e foi se esconder na residência de um amigo na área rural da cidade, onde também deixou o veículo de Viviane. A polícia não demorou a encontrá-lo e Eberson foi preso em flagrante. Na delegacia, falou sobre a motivação para o crime cruel. Ele confessou que o fato foi motivado por ciência. A diretora de uma das escolas onde a vítima trabalhava contou que foi procurada por Viviane dias antes. A professora queria pedir orientações sobre as ameaças que vinha sofrendo. Ela estava com medo, mas não acreditava que o ex seria capaz de colocar algo em prática. Eberson tem passagens pela polícia por embriaguez ao volante e violência doméstica de um relacionamento anterior. A filha da vítima continua internada e não corre risco de morte. Nas redes sociais, alunos, familiares e amigos divulgaram mensagens de tristeza com a morte trágica da professora, conhecida por ser uma profissional muito dedicada e que amava lecionar. Todo feminicídio causa uma revolta. Que a sua morte não fique na impunidade. O caso foi registrado na madrugada de quarta-feira em Umuarama. Segundo a polícia, era por volta de quatro e meia da manhã, quando o Eberson Merci, de 40 anos, invadiu a casa da mulher e atirou contra ela. O sujeito entrou na residência. A filha tentou impedir a situação. Ele entrou, já efetuou o disparo e nisso ele fugiu da residência com o carro da própria vítima. O veículo foi encontrado abandonado em uma área de vegetação. Viviane Brum tinha 43 anos de idade e dois filhos gerados em um outro casamento. A criança de seis anos passa bem, não foi feito nada contra ela. Eram dois irmãos, a menina de 21 anos e ele de seis. Durante as investigações, a polícia civil recebeu a informação de onde estava a arma que foi usada para cometer o crime. O cunhado do suspeito informou a polícia que a arma de calibre 38, três munições, estavam escondidas no fundo do quintal da casa dele. Estavam enterradas.